Boa Nassau. Na prática da Vajrayana, especificamente, o estado de degeneração, como muitos de vocês sabem, dissolvem todas as aparências impuras e objetos em vazio. Outra vazio, vocês aparecem com a divina idade, a identidade divina, a visão pura. Nós então surgimos com o orgulho divino da Deidade. And then you effortfully generate, generate a sense of your own body as a Nimanakaya. Generate the notion that your speech is the Vatra speech, Sambhogakaya. And imagine, visualize, all the visualization, visualize that all the activities of the mind are expressions of Dharmakaya. Your mind is Dharmakaya. But you must dissolve into emptiness first, and then you do this by the creative power of your mind. You imagine that. Então, nós dissolvemos tudo na vacuidade e com esforço nós reconstruímos o nosso corpo, nós fazemos surgir o nosso corpo como Nimanakaya, como a Deidade, nossa fala, as palavras, como Sambhogakaya, e a nossa mente, nós imaginamos, nós visualizamos que os pensamentos são o Dharmakaya. So, of course, in classic Mahayana Buddhism, the Sambhogakaya and Nimanakaya are already implicit in Dharmakaya. So, in fact, then, your mind, when you're viewing from pristine awareness, your mind already has the qualities, that which you are imagining, instead of degeneration, now, from the perspective of Rigpa, you are simply seeing. your mind is Dharmakaya, your mind is Sambhogakaya, your mind is Namanakaya, they're all in the mind, then they manifest in appearances and in speech. So, you can skip the effortful visualization and just realize Rigpa, and then you get it, for real. but the visualization and dissolving in emptiness, that can really make it easier for many, many people to then first imagine, imagine, and then actually see it, as you are shifting your view from dualistic mind to Rigpa. So, we can skip this part of the visualization of the Kayas and, from Rigpa, then, observe it and manifest it spontaneously. But, visualizing and doing all these practices of visualization can help, facilitate, we visualize, 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 and later on, we really recognize it. And this is where Yantan Rinpoche goes in the next line in his root text. In the mainstream of one who realizes this great perfection, impartial compassion and impartial pure vision emerge effortlessly and naturally. So, no fluxo mental de quem realiza essa grande perfeição, a compaixão imparcial e a visão pura imparcial emergem sem esforço e naturalmente. So, then we see this third element of the compassion and why you don't need to do some auxiliary or other practice to generate it. He comments in his oral commentary that by developing, by, no, by realizing the empty nature, the luminous nature, the Dharmakaya, Sambhogakaya of your own awareness, then compassion arises spontaneously, effortlessly. Yeah? He's already said. I'm just summarizing earlier points and then we'll go to his commentary. So, here we see why we see why compassion arises spontaneously. We see this element of compassion arising. Why we don't need any practice to help make compassion arise? compassion. So, we commented at this point, compassion spontaneously arises because now that you've come to know your own nature, you view other sentient beings. And you see, they don't know who they are. They don't know the nature of their own ground and out of that comes very deep, spontaneous, uncontrived, non-conceptual, compassion. It's not just an emotion, but the aspiration. You already have rikpa. Might you realize? you could. You could. You could realize your own rikpa. And then you'll do everything you can to help them. to help them. So, it's not an emotion. It's an aspiration that each person recognizes rikpa because he can recognize it. He's already present. So, it's an aspiration that you can recognize your true nature. So, he said in the root text that by resting on rikpa, then impartial, pure vision, not only compassion, but pure vision, impartial even, because everything is of one taste, this emerges effortlessly and naturally. Out of this meditative ecoproise, he says in his commentary, not only compassion spontaneously emerges, but also unprecedented, unmodified, uncontrived, faith in the three jewels, faith in one's own lamas, and one spontaneously, naturally sees one's lama as a Buddha. And then back to the root text, that all-pervasive compassion, all-pervasive, is the nirmanakaya. The pristine awareness of the three kayas is just that. So, recognize that it is nothing other than that. as long as there is vague uncertainty, realization of the nature of existence will never come. So, you must ascertain this from within. This is the view of the great perfection. This is the view of the great perfection. Now, in his commentary, he made a very interesting comment, in terms of this compassion. He says, while resting in meditative ecopause, this great compassion is naturally present, but it's not manifesting. You're just resting there. So, you're not, you're not feeling this surge of aspiration, this surge of compassion. It's there, but it's not yet explicit. It's there, though. It manifests spontaneously and effortlessly in the post-meditative state. You come out, and you're engaging with sentry beings, and then, with no effort, coming right from rikpa, comes your compassion. It manifests spontaneously and effortlessly in the post-meditative state. You come out, and you're engaging with sentry beings, in his oral commentary, he says, we therefore speak of the pristine awareness of the three kaias, manifesting all the three kaias, and this is equivalent to the view. When resting in that, there's a freedom of any kind of thought, and it is just this non-duality of emptiness and luminosity that is the realization or ascertainment of pristine awareness. All the teachings of the lamas, all the sutras, the tantras, and so forth, and all Dzogchen teachings, all lead to this. So undoubtedly, the earlier phases are easier. So undoubtedly, the earlier phases are easier. Dzogchen approach to breathing, not too hard. But in these seven days, I'm showing the entire path. So these seven days, he's showing the entire path. With the invitation from Dujum Lingpa and then from Yantan Rinpoche, jump in. Don't think, oh, but I've not achieved shamatha, so I'm just going to stick on shamatha. I'll do the rest later. Then you won't be developing any momentum for that. So the advice, the Pith instruction I received from Ghatra Dramarche, I asked him. And what he told me was, because he laid out the whole path repeatedly. The whole path. I got it all. Not just one time, multiple times. And so I asked him, what should be the focus of practice? what should be the focus of practice? And he said, do it all. Então, ele perguntou para o Guiatra Rinpoche, porque ele recebeu esses ensinamentos do caminho todo, várias vezes, não uma vez só, mas várias vezes, ensinamentos sobre todo o caminho, e ele perguntou, bom, todas essas práticas, o que eu deveria focar? E o Guiatra Rinpoche respondeu, faça tudo, tudo. Mas, de dia a dia, focar principalmente nessas práticas, onde você realmente recebeu tração, onde você realmente pode fazê-las, você tem essa confiança, e você realmente vê o benefício, você vê que sua mente, sua consciência, está mudando em formas inútecidas. Então, como tração, como se você estiver subindo uma rosa, tração é quando as suas ruas realmente podem chegar no terra e moverem, você não está apenas correndo. Então, ele falou assim, no dia a dia, faça todas, mas no dia a dia, foque mais naquelas que você sente que está ganhando tração. Sabe quando você está subindo a montanha e você sente que o pneu está pegando no chão mesmo, você está conseguindo subir aquela montanha? Então, foque mais nessas práticas, que você sente que você tem confiança, que você sente que a sua mente está se transformando de uma forma diferente, com nada parecido com o que já aconteceu com você. Mas, não faça apenas isso. less time, but, time and time and time again, spend some time, following those teachings, refueling those teachings, on Vipassana, going into and then investigating, origin, location, destination, see if you can come to that openness, that spaciousness. Go there. You may not be very good at it, but this is how you get familiar with it, not by not doing it, by doing it. Mas, faça também, continua olhando para esses ensinamentos, jogando gasolina de novo nesses ensinamentos sobre Vipassana, investigando a natureza da mente, no nosso caso. Continua fazendo isso, mesmo porque é assim que a gente vai se familiarizar. Não vai ser não fazendo que a gente vai se familiarizar com isso. Então, continua investigando a natureza vazia da sua própria mente, e veja se você consegue ver, porque está ali, por que a gente não veria, né? A luminosidade da nossa própria mente. E, em so far as, por essa união, essa experiência unificada de vazia e luminosidade, enquanto você resta lá, resta lá, então observe, quando você sai da meditação, because of that sense of equal taste, the equal purity, then come out and see whether, sometimes unexpectedly, compassion is arising, without even trying. Ah, that's my namana kaya coming up. Então, dessa experiência unificada de vacuidade e luminosidade, então veja, observe-se, quando você sai da prática e vai se envolver com as pessoas, veja se surge uma sensação, se a partir dessa visão de um só sabor das coisas, veja se surge espontaneamente, sem você procurar fazer surgir, veja se surge uma compaixão, meio que inesperadamente, e sem você procurar, né? Aí você olha e fala assim, ah, esse é o meu nirmanakaya aparecendo aqui. Então, nessa sessão, vamos tentar ir o caminho inteiro. então, shamatha, vipashana, realização da essência vazia, da luminosidade manifesta, e vamos ver se a partir disso brota compaixão. O caminho todo. Vamos ver até onde que a gente consegue chegar mesmo. é assim que a gente desenvolve o impulso kármico, o momentum kármico. E, depois de um tempo, por meio de uma prática, você será uma dessas pessoas hermosas, essas pessoas com faculdades. E, quem sabe, através dessas práticas... A gente vai tentar fazer o caminho todo e ver até onde a gente consegue chegar. Quem sabe, nesse caminho, a gente descobre que a gente é uma daquelas pessoas que têm dotes excepcionais. Repete o quê, gente? Shamatha, vipashana, realização da natureza, da essência vazia da mente, da natureza luminosa da mente, e a compaixão, por fim. Então, ele está dizendo que a gente tem o texto raiz. Então, a gente deve voltar uma vez, outra vez, outra vez, esse mesmo texto, deixar... Yantan Rinpoche guiar a gente nessas práticas. é, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto